Bom dia, Leste, Nordeste e Minas! Salve, som! Na hora boa! Chegando na hora sagrada pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste o Balanço Geral. A partir de agora, Jequitão e Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce e Vale do Lítio é destaque aqui na telinha o show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim! Dá a pegada do BG com assinatura da pioneira Lotei Veleste, 40 anos no ar vem, 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 ó! Balanço Geral com Nicomédias Felício Isso mesmo! Eu aqui, você aí parceria que deu certo não me abandone, vem comigo sexta-feira, um dia normal é, o neném faz é, o neném faz festa, é um dia normal sexta-feira, 17 de novembro de 2023 e o BG já está no ar com imagens ao vivasso da nossa supercâmera instalada no Pico da Abituruna mostrando a região do bairro Elvamar em Governador Voladares eu moro lá, a Lamonê já está gritando todo mundo sabe, a Lamonê é, é olha lá, olha o Elvamar pertinho do rio hein? a área boa, né, Lamonê? eu vi esse bairro começar, rapaz eu quando era bem adolescente infanto, juvenil eu ia lá levar um amigo do meu pai que saía daí pra empregar lá no Carapina em São Francisco eu vi esse bairro começar eu gosto do Elvamar viva o Elvamar! tem também imagens da câmera instalada no prédio da TV Leste mostrando a BR-116 e o Pico da Abituruna Pedra Negra ué, está um pouquinho diferente hoje não está aqui o sol rachando não? hã? vai chover? a temperatura hoje está amena posso dizer isso, diretor? está amena é, aqui tem até um vento olha a árvore balançando ali tem até um vento lá que passarinho pousado que passarinho desse tamanho que balança uma árvore dessa? não, rapaz, isso é vento olha lá olha a ventaninha está vindo chuva mesmo hã? não tem chuva, né? e por que está ventando então, diretor? é, está ventando porque tem vento é isso mesmo boa resposta a temperatura pode chegar a 40 graus ah, eu não entendo vocês eu cheguei aqui, esses meninos estavam olhando a temperatura de domingo ainda calma, gente cada dia com o seu próprio tormento hoje é sexta-feira ainda 40 graus umidade relativa do ar varia entre 23% e 97% viva o sol viva o calor viva Valadares viva o leste e o nordeste de Minas vem comigo que tem informação no ar e o balaio está cheio ó